Olá galera, tudo bom com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo especial para contar um pouquinho sobre a minha experiência aqui em Portugal. Eu já estou morando aqui há três meses, não é muito, mas eu já tenho algumas dicas e algumas coisas para falar para você que tem vontade de vir morar aqui também. Então, deixa o seu like, se inscreve no canal e vem comigo! Primeiro eu vou começar falando de um assunto um pouco sério. Desde quando eu comecei a pensar em vir morar em Portugal e entrei nos grupos de Facebook, eu vi muita gente chata, haters, pessoas que odeiam pessoas não sei o que, destruindo o sonho das outras pessoas, simplesmente comentando que nem uns cavalos quando as outras pessoas tinham dúvidas. É claro que eu vi também muita gente com perguntas simples e básicas que podem ser respondidas assim com uma ida no Google e fazendo mil perguntas ou então entrando no site da universidade. Tem muita gente que tem preguiça de pesquisar e isso incomoda as outras pessoas, mas eu acho, gente, que um pouquinho de delicadeza, de paciência na hora de responder o colega que está se planejando para vir morar em Portugal, não faz falta, né? Aliás, é muito necessário, porque a população portuguesa é um pouco mais fria do que no Brasil, porém, eu estou tendo experiências maravilhosas. As pessoas que eu conheci, seja do governo, assim, quando eu fui tirar a NIF, quando eu fui no CEF, entre outras coisas, sejam pessoas de pastelarias, de restaurantes, de supermercados, sempre me tratam muito bem e são simpáticas, educadas, salvo algumas exceções. Tem umas pessoas que são meio grossas, cavalos, mas a gente já sabe, quando a gente vem morar em Portugal e faz uma boa pesquisa e conversa com outras pessoas que já moraram ou moram aqui, nós ficamos sabendo de detalhes, assim, e ficamos sabendo como é a população. A população, ela é mais fria, ela é mais grossa, as mulheres, então, são bem cavalas de vez em quando. Não todas, tem umas que são muito simpáticas, por isso que eu falo, não dá para generalizar tudo, entendeu? E o que acontece no Facebook é exatamente isso. Alguém vai lá e pergunta, eu quero morar em Portugal, o que eu preciso fazer? É claro, uma pergunta bem genérica, sabe? Você pode simplesmente chegar e começar a pesquisar. Não precisa postar isso no Facebook, esperando várias respostas e tal, mas não custa nada você chegar e colocar Olha, dá uma olhadinha no Google, olha, faz isso, olha, aqui o clima é assim, aqui o clima é assado. Mas não, tem gente que vai lá e já xinga, ah, por que você quer saber? Não vem morar aqui, aqui está com desemprego enorme, aqui é horrível, aqui é frio, aqui é isso, aqui é aquilo. Nossa, essas pessoas negativas atrapalham muito, muito a vida das outras, que têm muita vontade de morar aqui e poderiam sim contribuir culturalmente, contribuir para empresas, contribuir para muita coisa aqui no país, mas acabam desistindo do sonho porque vem uma pessoa lá e puf, joga milhões de baldes de água fria. Então, acho que não é assim. O tipo de emprego que os imigrantes, principalmente brasileiros, encontram aqui em Portugal são empregos em lojas, restaurantes, pastelarias, shopping, promotor de venda disso, promotor de venda daquilo, em bares. É isso, gente. Resumindo, é isso. O salário é baixo. Assim, baixo em comparação com o resto da Europa que tem salários mais altos. Em comparação ao Brasil, depende do cargo que você exerce, porque, por exemplo, se você for trabalhar como vendedora no Brasil, eu já trabalhei, você ganha um salário mínimo no Brasil, que é, acho que agora está 990, por aí, né? Menos de mil reais. O salário mínimo aqui em Portugal é em torno de 547 euros. Se você converter, vocês vão ver que dá muito, mas não muito, mas dá um dinheiro a mais do que você ganharia com a mesma função. Para viver aqui em Portugal, é difícil viver com esse dinheiro? É, gente. Assim como no Brasil também. Aliás, viver com um salário mínimo no Brasil é muito mais complicado, porque aqui o que mais pesa é o aluguel. Aluguel é, assim, fundamental e dependendo de como você negociar, do local que você for morar, o tipo de quarto, assim, porque aqui você pode escolher um apartamento T1, que é com um quarto, T0, sem quarto nenhum, só uma sala grande, um loft, T2, dois quartos, T3, três quartos e por aí vai, entendeu? Você pode escolher também morar com outras pessoas, uma espécie de república, você pode dividir apartamento com um colega, com uma outra família, são infinitas possibilidades. Basta você pensar, se programar e ver a quantidade de dinheiro que você tem para gastar antes de conseguir o emprego. Essa é a chave, essa é a principal dica, porque eu vejo que tem muita gente que vem para cá no desespero, eu sei que o Brasil está em crise, estamos com muitos problemas, foi até por isso que eu resolvi estudar aqui em Portugal também. Mas eu não cheguei que nem uma doida, vendi tudo que eu tinha, dei uma louca, larguei meu emprego, saí correndo e vim para Portugal de malicuia e pronto. Não, gente, eu me planejei durante um ano mais ou menos, eu vi a universidade, eu li o site inteiro da Universidade do Minho, que é onde eu estou estudando agora, vi as opções de curso, vi a matéria, vi se combinava com o curso que eu tinha feito no Brasil, que foi comunicação social, eu pesquisei isso, pesquisei o clima de Braga para ver se eu ia aguentar, porque eu sou do Rio de Janeiro, nasci em Niterói, vivi a vida toda naquele calor e tal, e eu fiquei pensando, será que eu vou aguentar? Será que vai ser bom? Porque não adianta eu ir lá, me programar para ficar dois anos e ficar só dois meses, porque eu não aguentei um frio. Então eu pensei, não, tem que colocar na minha cabeça que vai ser frio, pode acontecer de terem dias com a temperatura negativa, eu vou aguentar? Vou, estou preparada? Estou. Não é um bicho de sete cabeças, gente, é só você se preparar, comprar cachecol, gorro, luva, casaco, tem lugares que você pode comprar mais barato, tem brechóis, lojas de segunda mão, tem um colega minha que comprou um suéter, um casaquinho desse aqui por 50 centavos, 50 cents, na verdade, também foi num local que faz doação e tal, é mais barato, é claro, se você chegar numa loja grande, de departamento, você não vai encontrar por menos de uns, vamos botar assim, uns 8 euros, é difícil. Na promoção você até encontra, mas aí a promoção é só em janeiro e tal, são dias específicos e depende. Esse casaquinho que, por exemplo, eu comprei numa feira de rua, aqui de Guimarães, onde eu estou vivendo, por 3 euros. Eu achei o preço maravilhoso, assim. Então, como eu digo, dá para sobreviver, é só se planejar e não se deslumbrar. Eu acho que a dica também é essa, porque tem muita gente que vem aqui para Portugal e antes de chegar já está deslumbrada, ah, estou morando na Europa e tal, agora as coisas vão mudar, eu vou ter uma vida melhor, eu vou ter uma vida com muito dinheiro, muito luxo e tal. Não, gente, não se enganem. Isso que eu tento falar para todo mundo. Portugal é um país desenvolvido, eu acho que tem muitas qualidades, é rico culturamente, a população, ela é fria, mas é amável, a gente não vê muito lixo na rua, então isso já é um grande ponto. A violência, assim, infinitamente menor do que no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, de onde eu vim, eu posso andar tranquila, posso mexer no meu celular e posso respirar um pouco mais aliviada, porque eu não aguentava mais aquela guerra de facções, aquela coisa que eu tinha no Rio. Porém, é um país que ainda está crescendo, sabe? Não tem muitas oportunidades de ganhar muito dinheiro, principalmente para imigrante. Então, você tem que botar na sua cabeça que a realidade é essa e que você não vai ganhar milhões, assim, logo de primeira, nem se você vier para estudar, nem se você fizer a equiparação do seu diploma, você pode até conseguir alguma coisa melhor, mas o salário mais alto aqui, gente, acho que são dos juízes, que em torno, me corrijam depois nos comentários, porque eu não tenho certeza, em torno de 4 mil euros. Então, vocês podem tirar por aí, mais ou menos, que não é uma coisa muito grande em comparação no Brasil, que a gente tem um salário mínimo de 900, ou então os juízes ganhando de 20 mil para cima, 20 mil reais. Então, realmente é a grande coisa. E você tem que pensar nisso. Eu acho que para vir para Portugal, você tem que colocar na cabeça que você vai passar por dificuldades, vai encontrar situações bem complicadas, esquisitas, situações que você é fora da sua zona de conforto, que você não está preparado para viver. Mas eu acho isso tudo muito rico para a sua vida, entendeu? Eu acho isso muito bom, porque você vai crescer, você vai aprender a dar valor para outras coisas que você talvez não estava dando na sua vida nesse momento, entendeu? Então, eu acho importante, se você se planejar como eu fiz, se você ler um pouco sobre a cultura, sobre os lugares que dão mais emprego, que têm mais oportunidade. Por exemplo, nesse momento, tem muito brasileiro em Lisboa, aliás, tem muito imigrante em Lisboa, tem muita gente, tem muita oferta de emprego, porém, está difícil encontrar local para morar, os alugueles estão altos, vocês sabem, as pessoas se aproveitam, acabam aumentando o preço do aluguel, pedindo meses de antecedência para você pagar, a disputa é grande, eu creio que para alugar um quarto fica até mais fácil, porém, tem a outra questão, o salário lá é um pouco mais alto do que aqui na região do norte, nas cidades menores, de interior, mas assim, você pode ganhar uns 800 euros fazendo um serviço aqui, outro ali, mas o seu aluguel pode chegar a 500 euros, então, você tem que pensar na sua qualidade de vida, não tem que pensar assim, ah, 800 euros, o Hulk é dinheiro grande, vou correndo para lá, não, gente, tem que planejar e pensar, o norte não é assim tão ruim quanto as pessoas falam, Braga é muito bom, mas já está bem cheio, tem muito carro, tem muita gente, não como no Rio de Janeiro, mas assim, já está vindo muito brasileiro para cá, mas continua tendo oferta de emprego, continua tendo educação, a violência continua bem baixa, então, continua tranquilo morar em Braga, uma cidade muito bonita, interessante, tem uma galera jovem e antiga também, mas isso aqui em Portugal é muito interessante, eu gosto muito disso, de conviver com os idosos, porque eles têm uma carga, uma riqueza cultural muito interessante, e vale a pena parar um idoso, conversar com eles na rua, sabe, bater um papo, e eles são super assim, independentes, é interessante ver, eles carregam sacolas, eles andam para lá e para cá, eles estão à noite, tomando o seu cafezinho, ou sua cervejinha, não ficam em casa lá, jogados não, a maioria está sempre assim, na luta, tem muitos trabalhando, isso é bem interessante, se vocês forem nos mercados daqui, vocês vão ver muitos idosos trabalhando, e isso é bom assim, é bom por um lado e ruim por o outro, que a gente fica pensando, poxa, necessidade de trabalhar até a certa idade, mas eu acredito que para muitos deles, é até positivo poder trabalhar, e não ficar às vezes à toa em casa, pensando um monte de coisa ruim e tal, e isso não é bom. Bom, para terminar, eu só queria deixar aqui um conselho, para as pessoas tomarem muito cuidado, antes de vir para Portugal, e se planejarem bastante, porque eu vejo muita gente, vindo para Portugal, com 400 euros, 500 euros, 600 euros, gente, é muito pouco, é bem grande a sua chance, de ser deportado logo no aeroporto, porque aqui vocês tem que pensar, para um mês, 600 euros, se você vier com uma família, é muito pouco, você até consegue se manter, mas é como eu falei, o aluguel, ele come metade do seu orçamento, até mais do seu orçamento, então tem que se planejar, para ter um dinheiro, uma reserva, para ficar bem, durante seis meses, que isso, é o tempo que pode demorar, para você conseguir um emprego, você pode conseguir um emprego, com uma semana, assim como você pode demorar, muito tempo, para conseguir, entendeu? Nunca se sabe, eu não sei como é que é o seu currículo, como é a sua trajetória, a sua experiência, então tem que pensar nisso, tem que vir com dinheiro, com uma reserva, ter às vezes um familiar, que possa te ajudar, aqui em Portugal, se você tiver alguém, algum local, para ficar de algum amigo, ou parente, melhor ainda, porque você já economiza no aluguel, mas é sempre bom, você ter um dinheirinho extra, para pagar as despesas, assim, de alimentação, transporte, entre outras coisas, porque aqui, tem muito emprego, que não dá, assim, vale transporte, vale alimentação, então você, se for trabalhar, vai precisar ter, esse dinheiro, para pagar esses custos também, então tem que planejar isso, outra coisa, é que eu vejo muita gente, assim, ah, eu quero ir com meu filho pequeno, em tal de um ano, eu quero ir para trabalhar, gente, seu filho é bebê ainda, como você vai trazer um filho pequeno, você vai deixar onde o seu filho, se você vier sozinha, se você for trabalhar, até você pode deixar na escola, mas poxa, é muito pequenininho, então pensem com carinho, antes de trazerem seus filhos para cá, sabe, o clima é diferente, é uma adaptação, você tem que estar preparado, para fazer isso, porque se nem você, está com cabeça, está com força necessária, para ser imigrante, para mudar de país, imagina o seu filho, que é pequeno, ainda tem que viver muitas experiências, então pensem nisso, eu vejo muitas famílias, vindo fragmentadas, e eu acho isso interessante também, vem o marido, vê se consegue um emprego, vê como é que é o clima, manda fotos para a esposa, consegue um apartamento, consegue isso, deixa tudo arrumadinho, depois vem a mulher com os filhos, ou vice-versa, entendeu, eu também acho isso super positivo, porque você já pode ir sondando, vendo os custos, vendo a realidade do país, antes de trazer a família toda, e tem outra, tem gente, que vende tudo no Brasil, para vir para cá, assim, cada um tem sua opinião, sua escolha e tal, mas eu acho um pouco arriscado, se fosse eu, eu tivesse, por exemplo, um emprego público e tal, eu pediria uma licença, uma licença remunerada, ou então uma licença, sem vencimento, eu não sei muito bem como é que chama, porque eu nunca fui funcionária pública, mas alguma coisa que não me deixasse desvincular da empresa, e do meu trabalho, para poder vir para cá, experimentar, conhecer, ver como é que é, antes de largar tudo, chegar aqui, passar dois meses, odiar e voltar, assim, totalmente desesperado e arrasado, então eu acho que vale a pena, se você tem uma empresa, deixa alguém tomando conta, se você puder, arrumar alguém da família, durante um tempo, passa um mês aqui, conhece Portugal todo, viaja, escolhe a cidade onde você quer morar, isso sim é o ideal, para você, ter um pouco de conforto, e algum norte, para seguir, quando você vier emigrar, eu sei que não é realidade de todo mundo, é todo mundo que pode fazer isso, mas, é uma ideia, é uma dica, e eu fiz, não fiz isso, de viajar pelo Portugal inteiro, porém, eu já conhecia Braga, eu já conhecia Guimarães, sabia que ia ficar bem gelado, como está nesse momento, estou sofrendo de frio, mas, eu estou encarando, é uma opção, é uma escolha, estou gostando muito, de morar em Portugal, então, quem quiser vir, tiver alguma dúvida, alguma curiosidade, deixa aqui nos comentários, que eu vou tentar responder, a todos, tá bom? Um beijo grande! Um beijo grande!